Saído Ganzinho saiu Não, senhor Não, senhor Não, senhor Escolhe agora Não, senhor Tira 3 Não, senhor Por que você tomou 3 Caiu 4 Não, senhor Nem eu Eu não vi a primeira É Vamos lá Marcos 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 Aí Aí Marcos 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 Parabéns Marcos Manal, você não quer do Recanto, direto do Bar do Pé de Manga Marcos e Jãozinho, Jãozinho Marcos É jogo difícil, jogo disputado, hein? Marcos jogaram, jogando É, Jãozinho é perigoso Conhece, né? Conhece, né? É, eu sou um sábado, eu sou um sábado, eu não aposto que eu não fosse falar É o canal Ciduquinha do Recanto, direto do Bar do Pé de Manga, Marcos e Jãozinho, Jãozinho Marcos Agora nós estamos lá Vem tirar o cartão Olha, Marcos Vamos ganhar mais uma aí, Marcos Meu estoque lá tá acabando Eu tô perdendo aqui Tá bom, tá bom, tá bom Marcos, matou duas de uma vez, hein Olha só Pode jogar Marcos, pode jogar É a sua, agora é a sua, cadê? Azul capulho Ae Ae Não vai ficar a boca Eita Eu já vi, eu já vi que a passar Marcos, os caras trouxeram Vem cá, bai Ae Eu vou jogar diferente Ae Não tinha outro jogo mesmo, só tinha isso aí Só tirei É o canal do Siduque do Recanto Eu acho que tem outro ar Vamos ir Eu esqueci que era a vida desse cara também Porra, não Canal do Siduque do Recanto Então tá bom Jãozinho de Marcos Marcos de Jãozinho Jãozinho de Marcos Caralho de novo, mano Tu queres, tu queres, tu queres Eu gosto pra que ficar na vida aí Oxi, já pode ir, senhor? Não, não Eu acho que ele não tem mais Ele deu a bola e ele fez o outro amor Não, mas aqui eu tava Perigosa não Não sei se ele tá mais pariu do que o sujo Foi feito assim Não parou, não tô dizendo Agora o Marcos vai Ah, termine o jogo É, Marcos Seu filme...